Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luigi e esse é o meu primeiro vídeo aqui do canal E hoje eu vou jogar bloco mais gol Espero que dê certo porque a internet está falha aqui E vocês, eu vou abaixar um pouquinho o sol Se vocês estiverem me ouvindo Vou jogar o meu pé Não, não quero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah